Davi 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 Na presença do Senhor da vista vazou Não se importou com o que iriam falar Esqueceu que era rei, adorou ao rei dos reis E deu honra a quem lhe fez reinar Nem sua mulher me caule e fez parar A unção era forte naquele lugar Davi só queria a Deus adorar E o mesmo eu vou fazer aqui neste lugar Adorar, 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 adorar Adorar, 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 adorar É dele a honra aqui neste lugar Eu quero somente a Deus adorar Adorar, 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 adorar Adorar, 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 adorar É dele a honra aqui neste lugar Eu convido a você a Deus adorar Quando a igreja adora o mistério Acontece o céu, nela desce Entramos no céu, somos impactados Sentimos que estamos pertinhos de Deus Quando a igreja adora o espírito A sopra no vale de ossos Ter restauração E não tem ossos secos Que não se levantem Volte a posição Adorar, 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 adorar Quando a igreja adora o espírito A sopra no vale de ossos Ter restauração E não tem ossos secos Que não se levantem Volte a posição Adorar, 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 adorar É dele a honra aqui neste lugar Eu quero somente a Deus adorar Adorar, 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 adorar Adorar Eu convido a você a Deus adorar Adorar, 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 adorar Adorar, 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 adorar Obrigado.